Olá meus amigos, Rami é aqui novamente para mais um vídeo react, dessa vez um vídeo um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver aqui no canal É um grupo de dança, mais ou menos um grupo de dança das Filipinas, SB19, com a música Gento Então se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo, ative o sininho e bora lá Olá meus amigos, Rami é aqui novamente, mais um vídeo react, coisa nova no canal, coisa que eu não estou muito acostumado, uma boy band das Filipinas, SB19 Gente, novidade total, eu vi que esse grupo está tendo uma certa relevância nos canais do Youtube e tal, estou vendo Nunca ouvi falar desses meninos, eu não tenho acompanhado muito esse cenário hip hop, boy band e tal Aí eu resolvi dar uma conferida, até para trazer algo diferente de música aqui Bom, não sei nada dos meninos gente, eu sei que é o, vamos lá, é o que eu pesquisei aqui, ele é a soma boy band das Filipinas É o Pablo, o Stel, o Ken, o Justin e o Josh, é isso né E foram formados em 2016, né E já chegaram, pô, estão com sucesso legal, chegaram na parada da Billboard e tudo mais e tal E gente, como eu disse, eu não manjo nada, não conheço nada de boy band da atualidade, tá Na época assim, eu lembro quando surgiu o Backstreet Boys, agora estão voltando, essa galera toda Mas não curtia, né, não era muito fã Mas como aqui o canal a gente gosta de ver música, gosta de ver coisas diferentes Vou fazer um react um pouco diferente, né Então se você que é fã dos meninos, né Eu vou pedir para você deixar nos comentários aqui mais informações sobre eles Porque eu sei que tem o site deles, eu dei uma olhada lá Mas tem mais foto, mais coisa básica, sim E assim, as informações que a gente pega às vezes na internet não são completas Então, se você é fã e está acompanhando aqui, deixa aqui nos comentários, por favor Porque para mim é tudo novidade, tá Pessoal das Filipinas, se estiver acompanhando também, seja muito bem-vindo aqui ao canal também Comentem aí sobre esses meninos, tá Vamos ver, porque eu vi que os comentários são muito bons sobre eles Vários canais no YouTube fazendo vídeo deles, react deles E os comentários são ótimos Então eu decidi fazer aqui para a gente dar uma olhada, ok Então é o seguinte, se você não é inscrito no canal, se inscreva Deixe o seu like, deixe o seu comentário Compartilhe esse vídeo, ative o sininho e bora lá Música 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 O que é isso? O que é isso? Não conheço. Bom, eu tenho, assim, pessoas da minha família que dançam, né? Então, tipo assim, eu gosto muito de dança. Eu acho bacana pra caramba, eu admiro, assim, tal. Até porque eu não sei dançar. Então, quando eu vejo uma galera fazendo os passinhos que os meninos estão fazendo aqui, eu acho bem legal. É, questão de voz, gente. É, canto, pô, os meninos não mandam bem. Manda bem mesmo. Isso aí não tem que falar. É, o visual, o visual de boy band e tal, de boa, molecadinha nova e tal. Eu não sei qual que é a média de idade dos meninos. E também o idioma, gente. Eu não sei, eles estão cantando no idioma próprio das Filipinas. Eu não prestei atenção direito. Deixei aqui as legendas. Mas legal, viu? O clipe bem feito. Até assim, eu tenho que comentar, gente. Eu vou ter que ver aqui, né? De surpresa aqui, de marinheiro de primeira viagem. Vamos continuar, né? Vamos lá. Música Basta basta makakakita ng gento. 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 De co-basta, basta makakakita ng gento. De co-nacilangang lumunok ng bató, hindi manada na to. Ah, daramakin ako, tangi mekanik ko. Hay ako, nanamonimuni ko. Opa, menino aqui, camisa do Iron Maiden, legal hein? Bom, gente, eu sei que vocês nada, vocês gostam muito de música, cara, isso é muito legal, né, gente? E acho que não tem tanto esse preconceito como no ocidente, né? Tipo assim, em questão de artista, de curtir rock, curtir outros tipos de música e tal. Uma coisa que é interessante é que muita galera do rock e do metal curte bastante K-pop, isso é bem interessante, é bem engraçado. E grupos no estilo dos meninos aqui. Eu acho até porque se essa coisa é bem feita, é simples, é uma dança legal e tal, é, cara, descompromissado, é descontraído, né? É, mas é pra curtir, né, galera? É musiquinha pra curtir numa festa, curtir no carro e tal. Pô, bem legal, viu? Bem legal mesmo, gente. Pô, legal os meninos, são muito bons, meu. Caraca! Falar pra vocês que tá faltando, assim, em grupos desse tipo aqui, pro lado aqui do ocidente. Pelo menos eu não tô vendo muito, claro. Como eu falei, o Backseat Boys voltou agora, né? Esse grupo mais antigo, as boys bands mais antigas, parece que tão voltando agora a fazer show e tal, mas eu não acompanho, gente, eu não sei nada da área. Por favor, não fiquem com raiva de mim, gente, se eu comentar alguma coisa, porque eu realmente não sei nada no cenário de boy bands, tá bom? É a primeira vez que eu tô vendo aqui, fazendo react no canal. Mas é bem legal, tá legal. Vamos voltar um pouquinho e continuar, que tá bem legal. Então, vamos lá. Pô, yeah, I know this isn't over. Di pa tapos ang disaster. Alam ko na aming danger. Pering din sooner magiging better, kaya. Alamin ang mga bagay-bagay. Di pwedeng taong bay sa'king bahay. Lahat ang magkaasang ilay. Sinuhin ang matuto ng mga nila. Gento, gento, dito basta basta bingo. Dito, makunturo para mento. Gento, ano kaya mo? Pilita inu hayan bumbu na nakakita lan na dito. Ah, tá. É de referência, gento com bento. Bento é, 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 como se chama marmita no Japão? É isso que eles fizeram referência. Pô, bem legal. Legal, legal. Divertido, cara, divertido. E, assim, um negócio que eu acho interessante de boy band é que, tipo assim, né, sempre tem as vozes divididas, né? Tem os meninos que tem a voz mais aberta. Aquele menino de cab... É, deixa eu voltar aqui. É que eu não sei o nome deles, tá, gente? Os meninos aqui, acho que é um vocal aberto. Esse outro menino também. E o menino que tá com a camisa do Iron Maiden. Cadê ele aqui? Ele aqui. Esse rapaz aqui com a camisa do Iron Maiden, de calça vermelha. Ele faz a voz mais, mais grave, né? Mais pra, mais baixo e tal. Eu acho bem legal essa divisão de voz que fazem nos grupos assim, nos boy bands. Assim também no grupo das meninas também, né? É bem legal isso daí. Bom, vamos continuar. Tá legal, tá legal. Tô gostando, tô gostando. Tô gostando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.